Deixa eu ter tempo! Começando mais um vídeo com vocês essa sexta-feira, mano, pra equipar a Ferrari Zona aqui, né? Tá de boa, tio! Tá com aca aí! Meu Deus, mano! Caralho! Cuidado aí, caralho! Aí! Mas será que tem alguém capacitado pra mexer com isso aqui, velho? Tempo aí, ó! Quem? Tá capacitado? Meu Deus, velho! Não, 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 não! Esse cara não tem capacidade de mexer no meu carro, não? Tem, pô. Olha aí, mano. Ele tá quebrando a perna pra mexer no carro do cara aí, velho. Olha aí, mano. Caraca, ficou maneiro, hein, velho. Ô, que é isso aí, ô, trouxa? Que isso, velho? Que isso, mano? Sai daí, sai daí, sai daí. Vai explodir, velho. Que isso, velho? Sabe? Tinha uma manhã. Meu Deus, velho. Que que tá dando aí, velho? Meu Deus, mano. Que que ele tá fazendo com o carro do cara, velho? Esse cara vai quebrar o seu carro lá, irmão. Meu Deus, meu carro, cara. Olha isso, velho. Que isso. Que que ele tá fazendo, mano? Sai daí, sai daí. Ele vai bater no carro, mano. Olha isso, velho. Ele vai bater na minha Ferrari, eu mato ele, mano. Mecânico puro da porra, velho. Que porra é essa, velho? Caralho, você é doido ou caralho? Tem que levar no padre, só que esse cara aí. Caralho, mano. Você quase quebrou tudo aqui, velho. Não, esse cara vai bater a mão na minha Ferrari, não, velho. Que isso, bicho. Eu me livre. A moça que trabalha aqui, ela trabalha aqui? Você trabalha aqui, moça? Oi? Você trabalha aqui? Trabalho, não. Ah, entendi. Tá tudo bom, então. Meu Deus, mano. Que isso, velho. Porra, mecânico. E aí, velho. Tá mexendo o carro ali, não? Cuidado com esse moleque aí. Não vê que tem fila, não? Você não tem olho, não? Fila o quê, irmão? Quando chega uma Ferrari, você manda todo mundo embora, porra. Mas eu, não adianta ser uma Ferrari, não ser um trouxa, daí não adianta nada. Isso, isso, isso. Exatamente, conserta direitinho aí, vai. Conserta direita aí, mano. Você tá aí na frente? Certa direita aí, mano. Ô, Micão, chega aqui na frente. Certa direita aí, mano. Certa direita aí, mano. Certa direita aí, mano. Eu preciso falar a cor do carro pra você? Sim, eu vou manchar tudo. Você vai manchar, você vai. Pode pegar aquelas peças que eu deixei lá dentro, mano? Mano, a gente tem que ir lá buscar ainda, mano. Pode reclamar, ô, seu trouxa. Só reclama esse idiota, mano. Como é o carro dele, velho? Quebrado do carro mesmo. Se ele arranhar meu carro, ele vai ver, mano. Mano, vou deixar esse carro top, velho. Vocês vão ver, mano. O melhor Ferrari que você já viu na sua vida, mano. Esse carro vai ficar doido, mano. O cara que chegar perto aqui do meu carro, velho. Vou ficar até em cima dele, ó. Vou dar uma limpada certinha aqui. Aquele mecânico não limpa, né, o carro. Deixa eu limpar. O carro é seu, não, meu. É, mano. Mas o cara quando chega aqui, o cliente limpa as coisas, né, velho. Não, não. Pode crer, pode crer, mano. Ele anda igual um palhaço, velho. Não fazia um negócio direito, velho. Pô, vai lá, volta. Uh, 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 uh. Os da passarela que lá vem ela. Queita porra. Precisa te falar a cor do carro em vidro ou você já sabe, irmão? Vou colocar igual do outro que você tinha. É diferente. Depende. Igual do outro, mano. Todos os meus carros tem a mesma cor, irmão. Vidro. Da teu jeito. Ae, mecânico. Valeu, carai. Agora sim, porra. Isso que é carro, carai. Aperta ali pra você, mano. Deixa eu ver aí, mano. Como é que tá aqui por dentro, se é mesmo carro, mano. Não tirou nenhuma peça falsificada. Deixa eu ver. Porra, ficou bonito, hein, mano. Que isso, velho. Parece até uma Ferrari, mano. Valeu aí, mecânico. Isso é um bate de um trouxa, mas ficou maneiro o carro, hein, velho. Porque arrancou o freio aí, mano. Arrancou o freio. Volta aqui, mano. Cuidado, hein, tio. Carai, ficou massa o carrinho agora, hein. É, mano. Vão que vai ficar muito rápido, né. Meu Deus, mano. Eu vou bater esse carro com certeza, velho. Meu Deus do céu, velho. Filha da p***. E aí, irmão. E aí, o cara vai bater e não vai embagar, não? É isso? Não, ele acha que ele vai fugir. O cara é do... Ele acha que vai dar fuga com isso? Ele acha que ele vai fugir, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. O que o cara tá fazendo, mano? Nossa, já liga os caras, já, mano. Passa a calma pros caras aí. Vem aqui, vem aqui, mano. Pega um golzinho aqui, um quadrado, tá ligado? Um golzinho quadrado em direção do hospital, mano. O cara bateu no meu carro e meteu o pé, velho. Tá metendo o pé. Quer parar, não? Tá em direção à praia, tá em direção à praia. O cara tá em direção à praia. Segue ele aí, patrão. Tô seguindo, tô seguindo. Olha isso, velho. Tá voltando pra praça, tá voltando pra praça. Tá achando que ele vai dar fuga com ele, mano? O cara é idiota, velho. É um golzinho quadrado. Golzinho quadrado. Tem uma ferraria amarela atrás dele. Não tem como errar. Mas você viu a cor dele ou só pra saber? Ele tá... É um golzinho quadrado preto, pô. Eu tô atrás dele. Eu tô de ferraria. É ferraria amarela. Não tem como errar, não. Fechou, né? Chegou na praça aqui agora. Olha ele aqui, ó. Volta, volta, volta. Ele não é Bola Gato. Tá passando aqui na frente agora. Meu Deus, mano. O cara correndo como se não houvesse amanhã, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Vai atualizar, patrão. A gente virou pra direita. Ele tá na contramão, lá na rodovia do outro lado da favela, tá ligado? Ele tá indo na direção da mansão. Direção da mansão. Só que ele foi por baixo. Tá indo por baixo aqui. Ele tá indo... Não sei o que ele tá querendo fazer, não. Calma aí. Ele tá meio louco. Tá achando que ele vai fugir numa ferrada. Ele tá indo pra favela não, mano? Pra favela da VK? Ele tá indo na direção da favela da VK, provavelmente, hein. Ele tá indo na rodovia de baixo? É. Agora ele tá passando perto do negócio de ouro. Perde o negócio de ouro. Ele tá indo na direção da favela da VK. Certeza, certeza. Tá voltando pra cidade. Voltando pra cidade. Voltando pra cidade. 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 Pode ficar na cidade. Ele tá indo pra praça, provavelmente. Calma. Não. Virou esquerda ali, ó. Deixa aqui. Calma, calma, calma. Continua vendo. Tá indo em direção da praça. Tá na concessionária. 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 Agora tá indo na direção mecânica. É, eu tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Viu ele? Vai. Então, ele virou de esquerda. Meu Deus. Nunca chegar tão perto. Direção da mecânica antiga, não é isso? Isso. Agora tá indo na direção a VK lá. E voltou? Tá dando voltas. Caramba, esses caras também são pregos, mano. Cadê os caras, velho? Tá foda, velho? Meu amigo. Cadê ele aqui, pô? Calma, tio. Olha agora. Ele tá aqui. Virou direito. Tá onde? Nossa, prendeu o cara. Meu Deus. Porra, eu bati, mano. Ele ali? Aí, aí deu mal. Vai, mano. Vai, mano. Sete mil anos vocês chegarem, vocês não chegam, mano. Que que é isso, velho? Porque a tua cara é assim, direita, esquerda, aqui, ali. Não, mano. Tô falando de que é o local, mano. O cara tá na cidade. Vai pra cidade aí. É um gol preto, mano. Vai pra garagem. Deixa ele guardar o carro, não. Tá na garagem, né? Tá na garagem, gol preto? Algum quadrado? Você tá indo pra garagem. Porra, vai pra lá, mano. Tá aqui, não. Tá aqui. Ele tá onde? Ele deixou o carro e tá aqui. Tá aí? Tá aí? Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Vai embora, vai embora. Vai embora. Só fica de longe olhando pra ver se ele vai continuar aí. Esse de bonezinho aí, ó. De bonezinho rosa. Ele deixou o carro num beco. Mas vocês tão falando com o cara? Calma aí. Ele tá lá atrás. Olha ele correndo lá atrás. Você viu, né? Ele deixou? Onde que ele deixou? Então segue ele. Segue ele. Quem meteu o outro dá uma bala. Ele deixou num beco. Ele é perto da civil, né? É aquele beco lá. Sim. Eu vou olhar o carro. Vai, pega ele. Pega ele. Esse carro sai muito de lado, mano. Olha isso. Caralho. Tá botando, mano. Tornou um beco da venda civil. Correndo na rua, é esse? Correndo. É ele. Passa, passa. Dá uma bala e já era, tipo. Perdi ele de vista. Onde é que tá o cara? Impossível, mano. O cara tá a pé, velho. A pé, mano? O meu carro não entra. Na venda civil tem um beco aqui, mano. Tem uma moto aqui no bar. É o cara de boné ali? É esse cara ali, mano. Bora na garagem com essa moto aí. Vamos sequestrar ele. Pega, coloca no carro. Mas por que soltou o cara? Mandei pra pegar, mano. Taca no carro. Taca no carro. Pega ele e manda entrar no carro. Mandei ele entrar na caminhonete. De boa, de boa, de boa. Tranquilo. Ele é saltando, mete bala, mete bala. Tranquilo, irmão. Vai pegar aí, velho. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegando, mano. Tranquilo. Tranquilo. Que isso acontecendo aqui, mano? Vão bora, caralho. Vão bora, mano. Coitando aí, mano. Meteram bala aqui, velho. Caralho, mete o pé, mete o pé os caras. E vamos meter bala aí, tio. Você é doido. Vai, 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 vai. Dá vacuna aqui, bugar. Conseguiu matar os caras? Não é assim, velho. Tinha muita gente olhando, tá ligado? A gente mete o pé assim, já sabia que tá junto com nós. Eu matei os dois aí. Pode comer. Tem que dar uma ensaiada, tá ligado? né mas e o cara que meteu a fuga não pegou o cara né pegou nada mano o carro é deixa dessa porra eu acho que eu tava aqui na praça mas já matou esses dois já compensa tá de boa é um carro tá inteiro cara porra pedi o cara de ferrari de ferrari perdi o carro não guardou não falei 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 o câmera daí dá água aí dá água e água e tem água porra senhal se vira lá velho é eu vou pegar uma placa lá para mim pega uma placa lá para lá tá 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 cadê tu alguém traz uma água para mim velho tô aqui eu tô descendo vai ficar na favela olha que tá aí no meio aí tô indo tô descendo aqui já tô vendo passei 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 vou morrer velho que eu tirei da mochila passa aí velho meu Deus mano aí deixa eu pegar atrás de você aqui cadê a gente tá aí mano não vem cá vem cá me dá água e me dá água e me dá água e me dá água e o cara lá porra tá amarrando a água velho cadê o cara mano pega uma placa para mim ó só mula ali quem é esse trouxê o meu camarada bom esse cara é a voz é igualzinho daquele mano nossa lembra sim o catra o catra rapa aí nós é o pai de todos velho vai de todo o cara tá ouvindo aí porra não quer dizer o que quer dizer que ele se dá pra cálice traz uma placa para mim para um favor aí mano calma aí porra não a gente tá só tem nada aqui dá teu jeito mano tem teus pulos não e aí mano tá o papo aí lá o papo tem dinheiro então meu camarada sou parente do do visão não sei se você conhece me deve do movimento aí conhecida ontem tá ligado entendi entendi eu queria seguir os caminhos dele bota fé não bota fé não bota fé não bota fé qual grau qual grau você é namoro ou o que que é eu era filho dele só quando eu conheci ele entendi entendi mano e a polícia matou ele a polícia matou ele essa é a história que você tem né pode crer que bom que você tem essa história mas fica com ela aí mesmo o braço que já existiu no bagulho agora tem que vingar ele aí né só isso que você precisa pegar pega pega uma placa com alguém lá em cima lá e o mesmo bota na minha moto tá parado ali no canto que ele tá querendo você acha que vale a pena mano de um cara estudar tá vindo para cá essa arrombada que você tem uma coisa que você tem que fazer o segundo ano do fundamentão pode crer quanto que é sem vez 100 sem 10 mil arrai então só ficar lá em cima do 10 mil olhando loja então pode crer e agora eu te perguntar aqui para finalizar então mano só para finalizar essa 133 mandioca você consegue levar tudo e rapaz e aí o que tio alguém vai te ajudar a levar mandioca mano a questão é tem duas cadeira tá ligado entendi velho com a boca na mandioca acho que é mais normal porque você come mandioca e aí ó olha quem tá falando aqui ó mandioca pode ser no almoço exatamente falou correto falou correto eu sou inteligente pô puxei meu pai aí bota lá bota lá bota lá bota lá na moto lá o esquisito tu ficou com energia energética aí cara você me passou aqui duas só velho duas ué quer uma não porque não eu queria uma calma aí você passou aqui você passou duas menores da robozona aí dá uma olhada aí 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 todo mundo me diz aí que eu herdei aí a inteligência do meu pai velho cara você tá fundido mano então nem é pra mais dá no pé cara desce correndo aí velho desce correndo esse morro aí mano que é mais fácil velho então quantas quantas que você acha que a gente joga na resposta dele ah o cara é novo aí bota umas duas mil velho nas costas costas dele beleza 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 porra as duas toneladas nas costas dele e também não aguenta caralho a minha bichela pra esse tempo rapaz e esse carro de civil subindo aí mano que porra é isso aqui mano aí porra nem adoro nem adoro vixi que aí irmão dá o papo vai esperar o cachorro aí dá o papo irmão para passar isso no pé porra comprar mochila cara comprar o que é vai filha lá três no chila para compreender mochila mano isso aqui é uma favela velho não brechó não porra é só carro de idiota subindo aqui mano a boba é essa velho o peo é que aquilo ali mano oi dá o papel maior lá o que é que la é uma plantinha verdinha para vender não plantinha verdinha mano sei não ver com os caras aí ver com os caras aí que ele vai te ver aí mano belo carro aí irmão tá porra o carro desse arrombado velho voltando aqui mano olha esse carro vai que isso mano se liga nesse naipe velho é outro tipo de carro né mano de ferrarizona né velho carai vai encostar aqui os caras ficam até com medo vai tá ligado carro para te devolver o que você me deu o carro filho vai tirar aqui cheguei 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 eu vou deixar ele usar nitro olha só hein olha como é que esse carro é louco tio vou deixar ele usar nitro mano ó se liga em vou ficar aqui na frente aqui ó ele manda ele pegar um carro aí porra ele falou que se ele não voltar com a ferrari aí não é para assustar não mas se ele voltar com a ferrari e for a mim eu mato ele ó o seguinte ó deixa eu te você ver deixa roubar aí deixa roubar deixa roubar é lógico deixa roubar vamos ver se vai te ver nossa eu tô até para esperando tá ligado você tá com a varela você tá com a varela exatamente só falar não fala nada não não fala nada não demorou fala fala ó pera aí é quando ele para a cidade que eu vou lá para a cidade mas vamos ver como é que ele vai fazer para me pegar vamos ver ó valendo ó até lá na prisão beleza o trouxa não tá até a ponte pô até a ponte o cara é até a prisão então vai vambora vai não aceita não pô a terra tá acontecendo vai e aí e aí ó o litro dele Bora 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 vamo bora carai calma aí pô tô de lança que é isso porra dá para chegar vambora mano eu tô a 300 você tá quanto 350 não dá não mano você quase ganhou pô aí Cheguei na prisão Quer valer um milhão na volta? Na volta, valer um milhão? É, vou buscar Bugatti Não, Bugatti é o Karate Ué, ué, ué Já ganhei um milhão na ida, que é do meu dinheiro, hein Aham, quer Todo mundo ouviu que foi um milhão, não ouviu não? Não, negativo Todo mundo ouviu que foi um milhão? Não, mentira Um milhão, era um milhão, todo mundo ouviu Todo mundo ouviu um milhão, mano Pode ser dois Não, não, o negócio é o seguinte, mano Senão vai ter desconto, tá ligado, velho? É um milhão, um milhão Não, 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 não apostei que você não Você apostou um milhão, perguntei Não, nada disso Você apostou, mano Eu não sou doido a apostar de lança Você falou, então vão e tal Você falou, tio Você mandou o cara pra roubar na rua? Uma Ferrari amarela? Mandei, mandei Segue aí, Pio, segue aí, Pio Vai lá, pô, deixa eu te passar Sai aqui na sua frente, aqui, porra Aqui atrás de você, aqui, ó Eu vou lá, ele vai tentar roubar a minha Ferrari E você fica seguindo, tá ligado, mano? Ele não vai pegar, velho É de Bros, velho? Cara, é aquele carrão parado aí, mano Caralho Tá uma bovinha aqui do lado de onde tá um Ele não vai perguntando onde que ele tá, velho Você não tem rádio com ele, não? Tem, tem, peraí Só vou ver mais ou menos onde que ele tá Ele saiu no que carro Ele saiu com uma moto, eu acho Tava com uma brossa Uma brossa Ah, tá de boa Uma brossa foda, velho Ele tá armado, alguma coisa? Ele aqui parado? Sei não, acho que não tá não, mano Ele só vai tentar ver que eu vou com você Você aceita Demorou, demorou Ele vai se achar o fodão, tá ligado? Vai tentar ganhar no grid Vai se achar o fodão, mano Isso Vai pedir touch drive, né? Achei ele, achei ele, achei ele Achei ele, achei ele, achei ele Ele me viu, calma, calma Vamos ver como é que ele vai pegar a Ferrari agora, ó Calma, calma Ele tá parado na ammunition ali, mano Não consigo que ele não viu a Ferrari, mano Cadê ele, mano? Sumiu o animal, velho Praça, acho que ele tá subindo Ele tá atrás de tu Ih, tá mesmo, olha lá de lá Eu vou começar a andar de boa, calma aí Para, para Ih, tá fazendo zigue-zague Olha que ele entrou Olha lá, olha lá Ele vai querer vir atrás de mim agora, olha lá Ei, trouxa, vem, trouxa Vem Tá, eu vou ficar só brincando Ih, já vi Aí, voltando, aí, voltando Tá querendo meter o migué, tá ligado? Vem o carro aí, irmão Vem o carro aí Carro bonito, carro bonito Exatamente, exatamente Isso aí, pô Ele tá me fechando por quente Tá tirando É nóis, caralho, não vai roubar ele não Foi que achou que era ladrão, mano Os caras acham que nós ia roubar Mano, a gente tá tentando ensaiar aqui o cara roubar eu, tô parado, eu tenho quase 30 minutos Pô, tô achando de carro na pista Nossa, civil passando, velho Caraca, né, mano Passa do meu lado e eu de marca Mano, o cara não veio roubar pra testar, mano Ele ia se achar o fodão que roubou o Ferrari, velho Só que ele ia ter que devolver, mano Alguém tá no quinto aqui, ó Tem uma bozona aqui na chuva É, mano, vou desistir aqui, velho É melhor você sair daí, pô De lixeiro Dá um tiro na cabeça dele e vaza Tá, porra Ah, então foi Ele fez o assaltar um mecânico, mano Nossa, o cara quer me roubar, tá morto, velho Porra, o que que deu ali, velho Uma bala, uma bala É, o cara ali do lado do Samu Uma bala Do lado do Samu Boa Ah, porra, matou o cara, velho Matou o cara, mano Manda o Samu sumir, manda o Samu sumir Eita, cara Meu Deus, mano Nossa, o cara quer me roubar, tomou uma O Samu tá levando O Samu, não, não tem ninguém armado, não Ah, tá, tá sim, tá sim Esse cara que tá no chão tá armado O cara lá tá armado, não, tá, não? É, preciso roubar ele É, mano, é verdade Eu tinha passado por ele, não tava vendo Eu dou a causa de polícia também Caralho, os caras todos Eu tô fazendo o papo do cara ali, velho Não tem testemunha, não tem testemunha Caralho, que porra é essa aqui, mano Tá dando aqui, tio Tá, tá O cara tá complicado aí, patrão Que que deu, que que deu, que que deu Acordei agora, mano Vocês nem chamam, porra A polícia tá querendo invadir aí, tá ligado? Tá querendo invadir aqui, agora? É, mano O negócio tá louco Ih, sim, mano E cadê minha arma, velho? Sua arma tá lá no baú, lá Reparada lá na barco, né? No baú, tio? É Não fica no baú, não, mano Isso é doido É, mas precisar Cadê minha ponto 50? Vai lá, vai lá, vai lá Vou ficar lá do alto, lá com a ponto 50, filho Isso é doido Então, mas essa aí não tá contigo, não Essa ponto 50 aí Tá, tá com os caras, tá com os caras aí, mano Deixa eu ver no rádio aqui Tem muito pessoal nosso pra entrar ainda Pode crer Então, os caras, como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem os caras vão querer entrar aqui? Então, os caras chamam a nós e falaram que tinha um monte de polícia ali em cima, perto do motoclube Ah, sim Aí eles vão conhecer o lugar de aqui, entendeu? Ele sempre faz isso Eles ficam tudo lá em cima E aí fica uns ali embaixo também, tá ligado? Do nada faz uma blitz que não existe Aí do nada poca aqui pra dentro Ô, galera Os caras dão um salve em nós, mano Nós veio rapidão Sim, sim Aí sim, cara Tá porra, velho E essa arminha aí, mano Essa aí é qual? Essa daí, então, sua mão Essa aqui é a imitar, mano Imitar? Ela é boa, essa daí, velho É boazinha, cara É que eu me dou melhor com ela, tá ligado? Qual que você acha? Essa daí ou a cá? Pra mim é melhor essa Mas a cá é muito melhor Ué, mas a cá é meio Entendi essa não É porque depende Depende da utilidade Depende de quem tá segurando a arma, né? Eu sou melhor atirando de breves, entendeu? Essa arma aí Que eu acho que dá pra entender Ela é o tiro mais reto, né? Dessa imitar, né? Isso Pode crer Entendi a situação Esses dias aí A gente fez uma joalheria ali, mano Porra Eu peguei a M4 lá, mano Com quatro tiros Eu derrubei cinco caras, velho Varou os quatro? Nada Varei e faz dois, é Tá ligado? Tava um atrás do outro lá Não sei o que ele tava fazendo, né, mano De longe não dá pra saber Aí eu dei um tiro Varou a cabeça dos dois, mano Aí o resto foi solar a cabeça Exatamente, velho Caramba Os caras é sinistro, velho Acho que era uma tática dele, né? Deve ser Deve ser, tio Mas tá o grupo de vocês todos aqui, mano? Nós tá em mais ou menos dois ou três, hein? Tá porra, velho Por aí, doutor É isso aí, mano Aquele carro lá é nosso? Você quer ficar onde eu tô, então? Visão, visão, visão Acho que é o total A porra lá é civil, hein, caralho Civil, hein? Cara de civil Daqui eu vi, mano Dá uma olhada Aqui é aquele cara, velho Deixa eu ver Passa ele, patrão Passa ele, patrão Passa ele Cadê, cadê? Ih, careca Daqui eu vi, mano Isso aí É careca de Tá ligado? De preocupação Ah, não Tem cabelo, mano Vamos dar uma olhada Ó, ó Ih Ah, tá Pode crer, porra De elogio Eu vi o cara Com o rosto branco Cá, porra, velho Pode crer, mano Cê é lá, porra Ih Cê tá ligado Que nesse lugar aqui Tem gente civil nessa porra De verdade M4 Já viu M4.50, porra Vai de AK, vai de AK, porra Sinal brabo, dá barra AK, porra AK não dá, mano Parece festim Já falei, mano Isso aí, velho Ah, tem que pegar Mas aí, M4 Ó, teve um cara, mano Que eu peguei M4 Carreguei 11 tiros num cara O cara saiu como se estivesse dançando, velho Não fez nada com o cara, porra Não, não, não 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 Não, não Mano, não Mano, a gente tem que reclamar Que os caras que vendem essa porra É o que? É o que? Isso aí Vai, vai, tio Vem Bora, porra Quem vai rimar comigo? Quem vai rimar comigo? Vai, puxa que alguém vai Formigo, formigo Aí, meu mano Eu chego agora O BH entrou pros buchos, tá, guys? No peito Se passa a polícia Isso aí que é rima, porra Caralho, velho Que decepcionante Já rimou o quê, tio? Você só falou com o coronel aqui nada aí, porra Não, não, não É vacilo Falou porra nenhuma Não falou nada, velho Tá bom, vou puxar de novo Aí, meu mano Eu chego aqui Mandando a improvisada O maricão vai sentar na minha vara Eu mando aqui A sessão sem ter calinha O formiga quer dar a sua bundinha Então eu chego aqui Puxando na improvisação O coringa é um baita De um viadão Eu chego aqui mandando agora Na palinha O mandioquinha tá doidinho Pra chupar minha mandioquinha Minha mandioquinha Caralho, velho Puta, que pariu O cara se autozoa, velho Caralho Caralho, irmã pra caralho Caralho, velho Agora, na moral O ganhador Deveria dar uma mamada Em todo mundo Vai matar o rádio, tiozão Ué, tiozão Ô, cabera, cabera Me arruma uma dessa aí Chegou aí Será que a gente vem? Você para aí pra você já tá ciente da situação aí, irmão? Já, já Os caras falam que a polícia querendo invadir aí, né? Ah... É assim que você vai puxar a parada? Sim, que porra É isso, mano Isaac, pra não perder uma pinha É que verdade É o barulho de ele Barulho de ele É o bolado É o bolado É o bolado É o bolado Saidade aí, aos caras aí, aos caras aí Já tô, já tô, já tô Pode querer Vamos ficar na posição nós dois Cheguei, cheguei Vamos embora, gás Vamos embora, gás Os caras vão querer entrar aqui, tio Já tá pronto Eu dou buraco se esses caras aqui entrar aqui, velho Não vai entrar, tio Os caras não vão e tal Olha o tanto de gente que tem aqui, velho Como é que você vai subindo isso aí, mano? Você tem certeza? É o pior lugar, eu acho, hein, mano Só pra tu ter uma ideia Eu tô aqui perto da... Olha o L, olha o L, olha o L Cuidado do L aí, mano Tá ligado Raja esse L, hein Ó, cuidado aí, cuidado aí Não é volado, não É o cara da marcha lá Aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu sair lá Eu já tô preparado aqui, filho Já tô aqui, já Nossa, daqui, mano Daqui eu meto rajada neles, filho Não vai virar até policial, mano Fala, fala É o seguinte, nós vamos deixar eles passar Todos Tô assim, assim Aí o que que acontece? Se a gente raja as costas deles Eles vão entrar direto pra ratoeira Entendi, entendi Eu vou ficar igual um desesperado lá ali, velho Pode crer Eu tô indo aí, pô, mas eu tô querendo pegar água e bebida, né, mano? Ah, tem que comer Se eu não comer, morre de sede, mano Quem quer uma comida aí? Eu posso dar uma comida aí, no que quiser Perdoe, livra Meu Deus, esses caras, mano Calma Mano, se vinha, eu vou dar uma rajadona, velho Aqui eu tô bem preparado, hein, velho Porra, vou te falar aqui não, guys Mas aí Não tem como ver que eu tô aqui, não, velho A bala come, cêzinho, mano Deixa eu vir Já tô doido pra meter bala, tio Se eu levar Se eu levar três, eu peço tua irmã em casa meta, hein Ih, caralho É o teu padrinho, hein Aí sim, aí, aí sim Eu vou ser o amante dela, hein Antes disso, vocês vão morrer você tudo, mano de fogo Eu vou levar a liança, pai, dão Mas de um jeito ou de outro, esses caras vão entrar aqui, velho Se não entrar agora, eu vou dar uma rajadona aqui pra eles Eu levo ela Mas aqui, deixa eu falar pra vocês aqui Fala aí pra mim o que vocês querem que eu falo pros seus familiares Que eu acho que só vai sobrar, eu, mano Caralho Vai ser o primeiro a tomar Vai mamar os policial, porra? Pra casa, meu nome é de Zito O tal do mamador, cachorro vai cagar a gargantadinha Porra Eita porra, velho Chegou, chegou E agora, vai buscar carro na nação Todos estão se chorando ali no motoclube E agora, a gente nem vai se mexer aqui, velho Nem vai se mexer, a gente tá Pera aí, caralho, pera aí Não, embaixo da gente aqui, embaixo da gente Caralho, tá tudo aqui Acabou brincadeira Acabou brincadeira, acabou brincadeira Todo mundo fala baixo, rapaziada Dá pra matar uns cinco aqui, mas não vão deixar eles entrar Isso aí, visão, visão Eles estão indo, tem muitos pelo campo aí Então, tô entrando, tô entrando Tão entrando pelo campo Beleza Concentração Eles passaram, já tô no corredor Tão no corredor, hein Corredor Não, pode deitar, hein Mano, eu vou tentar pegar uns aqui que eu tô vendo um monte Se der pra matar, mata Embaixo tem, embaixo tem Matei um, matei um, matei um Boa, boa Boa, limpa, limpa Só necessário Matamos, matamos Agacha, 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 agacha Tô entrando por baixo, entrando por baixo Cercado, tão cercado Eles tão cercado Calma, 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 calma Tem que ver se tem na 10 mil Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, você tá muito fofo aí Relax, relax Delis, deles Ah, tá Pô, tá entrando por baixo, mano Pela linha do trem O cara não tá pelo campeão, não Pela linha do trem, linha do trem Matei mais um, matei mais um Boa, boa Se agacha, se agacha, se agacha Vem pra cá, bota aí Tá entendendo se tu tá aqui Eles sabem, eles pegaram a posição minha aqui Ele falou que era pra esperar, tá ligado, gás? Agora os caras sabem onde a gente tá, essa mula Meu Deus do céu, escabeira, velho Tenho, tenho Tô vendo a 10 mil Eles não vão subir aqui, não Ajuda aqui, ajuda aqui, embaixo Aonde, aonde? Embaixo, tá vindo aqui pela frente Tira a cara, deixa ele Tá aqui, pariu, não fica em pé Não arrombado Subiu aí, acho que subiu aí, esquisito Calma Pesta de skate Dois, dois, dois Logo na frente Aonde? Aonde ver, tá ligado, aqui Na escadaria, na escadaria É perto do skate Não, então tá aqui perto de novo A micão, daí teve a micão É seu aí, ó Tô ligado Entraram, entraram, entraram Três, tem três Tá aqui, liminha Tá aqui, liminha Dois, liminha Caralho, ficar parado aqui é muito osso, velho Patrão, eles estão aqui embaixo Tem dois Tô ligado, tô ligado Eles não fazem ideia de como é que sobe aqui, não Patrão Não faz não, não faz não E negão, como é que cê tá, negão? Negão, tá aí, negão? Caralho, guys, é Se eu tiver visão de alguém, guys Eu vou botando pra vocês a invasão, tá ligado? Eu não posso mexer aqui, não tem como A tática A tática de início era deixar os caras entrar E a gente ir por trás matando Só que o Caveira meteu o bala nos caras antes, velho Que bom Caveira, não confia não Deu uns dois caí ali naquele lado de lá E já metem bala Mas eu acho que vai ter gente na 10 mil, velho Tira da Colômbia, tá bem na sua direita a Colômbia Faz conta a Colômbia aqui, ó O corredor, dois que estão no tiro Aí, ó, nesse corredor aí, ó Eles estão no campo, no campo Tem muito Tem quatro Já matei mais um, matei mais um, matei mais um Quando eles passam naquele corredorzinho, a gente pega isso, cê tá ligado Pela frente, não dá cara, rapaziada do Rocha Eu só tô olhando ali Peraí, peraí, peraí O BHC ainda tá no meu lugar, que eu preciso saber se eu tenho mais cara Tá, não, mano, bota mais cara não, bota, manda um outro ali botar cara Eu vou botar não, meu colete inteiro Ó, ó 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil, 10 mil Pula, pula 10 mil, 10 mil Isso, 10 mil, 10 mil, 10 mil Mano, eu não tô conseguindo entender o que eu vou fazer, guys Eu tô aqui há 10 minutos, velho Eu sei que é chato ver esse tipo de evasão, mas se eu for rápido, eu tomo bala e morro Acabou Cês não vê nada Eles tão subindo em cima do carro Eles tão subindo em cima do carro pra vir aqui, eu acho Ó, fica olhando pra parede Quando ele subir ali, mete bala Cuidado comigo Ó, ele tá querendo subir, ó Ô, tem um, tem um aqui, ó Na parte de trás da favela, na direita aqui, ó Na direção da rua Na parte de trás da favela, tá ligado? Nas moita Ah, mano, eu tinha um polícia aqui que eu matei aqui, meu Deus Ali nas moita, ali nas moita tem um Tenta catar, tenta catar, mano Vou cuidar o canal aí, quiser contribuir Ó, tem viatura na avenida, na avenida Ó, vai subir aqui, ó Vai subir aqui, vai subir aqui O cara vai dar pézinho aqui, fica olhando aí, pô Cadê, cadê, cadê? Ó, aqui na nossa frente, ele vai levantar aqui, ó Ali, 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 ó Tá na parte de cima, ele, ó Tá aqui, viu? Tá vendo a polícia ali? Vou meter bala nela? Tá pegando em nós Depois de 20 minutos não pode não Porra, a polícia acabou de vir aqui, velho Ó, tem viatura na avenida, na avenida, da porta-atária Ó, o cara tá vendo, o cara tá vendo lá de cima da 10 mil lá Ó, parou na principal De cima da 10 mil tá tirando a gente aqui, mano Tá rodando, tá rodando o cruzamento Tá rodando Não dá tiro neles não Não dá tiro não, porque tá querendo botar Tá querendo botar Se eles não tiver na ação, se não tiver tiro, eles podem entrar, tá ligado? Em cima da 10 mil Ó, ó, policial tá indo pra barraco Barraco de madeira por trás aí, ó Tá ligado a escadinha que tem antes de chegar na barraco de madeira? Tô ligado, tô ligado, tô ligado Cuidado aí, foi aí, tá atrás Ele desceu Ó, tá ligado aquele... a casa de madeira? Olha pra trás, na sua esquerda Tem um cara lá embaixo, um policial Cuidado aí, estarei, estarei, estarei Ele caiu na rodovia, na rodovia, na direção da rodovia Atrás da favela aqui Ah, tô ligado, tá ligado Alguém tá vendo algum... tá vendo algum polícia ou não? Cara, o que eu vi, ele caiu lá na rodovia, como eu falei pra vocês Ó, e eu que tô perto de você Seguinte, ele desceu ali, ó Sabe a entrada principal que tem o tambor? Ele desceu ali, entrou por baixo da favela Você provavelmente tá querendo... Ó, confia na Cal Um policial vai vir de baixo de novo Aquela parte de baixo, tá ligado? A parte de baixo da casa de madeira? Então, isso que eu tô falando Ele caiu na rodovia e ele vai ter que subir de novo Então tem dois, porque o outro foi lá também Ah, então fica esperto aí Cal, o cara da 10 mil provavelmente não está mais, hein, velho? É que a gente não consegue ter essa certeza, mano, tá ligado? Os carros tudo chegou aonde a gente tá, tá ligado? Aí a gente não sabe se tá todo limpo aqui embaixo O bagulho é doido Qualquer coisa... Faz o seguinte, faz o seguinte Aonde que tá limpo? Vocês sabem que tá limpo Redondo tá limpo e bar tá limpo, ó Redondo tá limpo aqui, não é limpo redondo aqui Você acha que campo e skate tá limpo ou não, né? Campo e skate não, certeza Skate eu não sei Skate tá limpo Mano, 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 mano Tá vendo essa parte, gente? Sei Vai lá, é um local massa ali, hein Ali é um local massa Mas tem que ter cuidado Porque pode ter gente ali, tá ligado? Olhando Fica no meio das árvores, tá ligado? Já sobe no meio das árvores Formiga, formiga Você tá cheio de coisa Você quer guardar na minha casa? Você quer guardar na minha casa? Eu tenho um barraco Conseguiu? Conseguiu? Sobe não, braço Calma, calma Dá limpo com o seu olho aí, dá limpo, tá ligado? Ah, eu tô olhando, mano Mas é aquilo Vou tentar dar tiro no cara primeiro, tá ligado? Se ele tiver ali, ele tá inundado Mano, eu vi PM correndo pra baixo da favela Daqui da frente Eu vi também Eu vi, ele caiu Ele caiu lá pra baixo Não, e teve outro que correu pela frente Só se meteu o pé pelo esgoto Tá, tá Aqui tá safe Não, dois policiais aí, Brian Dois policiais rushando Ô, esquisito Do lado aqui Esquisito Aqui nesse corredor Detrás da gente Sabe o corredor antes de sair pro táxi? Poxa, é piso ficar parado não Tem um corredor aqui perto da gente que cruza Vai vim cá Vai vim cá no corredor Corredor do 10 mil, Russo Vai passar aí no seu corredor Do 10 mil Na frente de vocês Na frente de vocês aí, ó Pega, pega Matei um Boa, boa Calma, calma Calma, calma Eles correram no sentido do campo Escondeu na laje de uma casinha ali, viu? Cuidado Já é Tá, não tem visão dele Só um, só um, correu? Você agrou pra caralho Fui eu que atirei Fui eu que atirei Ele tá vindo você, esquisito Deus doa, isso, mano Matei um porra Matei 10 mil, seu lindo Tem um embaixo de mim Embaixo de mim Embaixo de mim Embaixo de mim, caveira Embaixo de mim, caveira Embaixo aqui Vou tentar pegar ele Calma, deixa ele abrir Eu pego ele, calma Ai, ai Dois, dois na rua Três na rua Três, três Três na rua de cima Estão ecoando Estão ecoando Eu quero ajudar Eu quero ajudar Corredor Mais um na 10 mil Helicóptero A escada do campo, né? A escada do campo tem Baixo de nós tem Dois Mano, eu vou cair Tô com sangramento médio, viado Vem cair Cara, que mentira Que mentira Tá aqui, tá aqui, tá aqui Fica quietinho A 10 mil tá te vendo Mas quer dizer Não tá te vendo Eu não, eu não Isso, isso, esquisito Polícia, polícia Polícia na viatura Eles vão embora Eles vão meter o pé Não tem visão Do lado do campo tem Do lado do campo Eles estão atirando nos carros, mano Eles estão atirando nos carros aqui, velho Embaixo de vocês, esquisito Tá, calma, calma Eles estão tentando fugir, eu acho Estão metendo Eles mataram o morador Embaixo de nós, embaixo de nós Embaixo de nós, caveira Embaixo de nós aqui, ó Estão vendo, estou vendo Estão metendo o pé Estão metendo o pé Não, não, não Tem um ainda correndo aí, ó Vai aparecer aí na casa de madeira Casa de madeira Casa de madeira Policial aqui na rua, caveira Na rua, na rua Matei, matei, matei Mais um, tem mais um Tem mais um Mais um Mais um na rua Tá aí embaixo de você aí? Não é na frente Um pouquinho mais na frente No meio da rua ele tá Pode crer, pode crer Olha ali, ó Tu preso aqui, velho A polícia está na rua A polícia está na onde quer seus antigos baús Eu acho que ele está na casa amarela Tá, tá, tá Cadê, cadê ele? Antigo espalhinho Estou de olho, não tem, velho Vocês não vão tomar costinha, não Eu aviso Então, cadê vocês? Estou de boa, estou de boa Estou tranquilo Calma, calma, caveira É o seguinte, tem um cara só aqui em cima, caveira É um cara E eu acho que é o cara que você gosta, hein Vai, freg, vai Tomei, tomei Tomei, tomei Vai que eu to olhando o quarto de vocês, pode ficar de boa, tomei, tomei, tomei Vai que eu to olhando o quarto de vocês, pode ficar de boa, tomei, tomei, tomei Peguei ele, peguei ele, peguei Calma, calma, calmei, o que vocês acham? Eu vou ficar aqui pra pegar ele, vai Tem um, tem um aqui embaixo Cuidado, cuidado, hein Vai caveira, eu to olhando, mano Tem, 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 tem Vai caveira, eu to olhando, to olhando, to olhando Tem que ir rápido, tem que ir rápido Peguei, peguei ele, peguei O cara da casa de madeira aí, mano Madeira, casa de madeira Casa de madeira, cadê você? Eu peguei um, peguei um Casa de madeira Calma, calma Mano, que casa de madeira Mano, eu vou cair, eu vou cair Oh, mano, é aquela casa ali no redondo, na direita, tá ligado? Na direitinha Então, cuidado, eles sempre to ouvindo ali Sou eu do seu lado Pega, pega esse corpo aí, pega esse corpo aí, roxo Tô olhando, tô olhando, pode pegar, pega aí, pega aí Entaminhado, então bora meter o pé aqui comigo aqui, velho Eu também to querendo meter o pé Tem que deixar o carro aí pra gente meter o pé Vambora, então Cês acham que tá limpo? Cês acham que tá limpo? Cês meteu o pé? Eu to no redondo, hein Porque cês vão sair aí, mas que os cara vai atrás de tudo, tio Calma aí Vai não, vai não, vai sair no redondo Tá, se tiver muito machucado é melhor aí mesmo, velho Dá um jeito, dá um jeito, vai Cadê você? Cadê você? Tá caindo lá de cima, velho Carai O Fred, o que que eu faço aqui, irmão? Oi? O carro aqui no redondo Eu tô preso num bagulho aqui, eu caio num lugar aqui Não tem como eu sair de jeito nenhum Calma, calma, pai Você tá salvo, você tá presenciado Tá, tá Peguei o carro da polícia, hein Peguei o carro da polícia, hein Cuidado, hein Boa, boa Vou pegar um... Um patrão Tem outro aqui, tem outro aqui, cabelo Vai, 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 vai Sobe, entra, sobe, sobe, sobe Nossa, tô conseguindo subir não Sobe, velho E tem outros ali fora, viu É, eu tô ligado Tem outros? Tem, tem, tem Eu consigo pegar, eu consigo pegar, dá coisa Eu consigo, eu consigo Pega mais, pega mais Aí, pega mais Aí, pega mais Aí, ó Da cor, da cor, velho Tô pegando, tô pegando, vai, vai Fico olhando, fico olhando o negócio do táxi ali também Peraí, peraí, então ele tá roubando Seguinte, fala ali, caveira, caveira, caveira Caveira, caveira, aqui, ó Fala aí, fala no rádio aí, ó Quem tiver machucado, alguém pega e leva os caras machucados Vai lá Se tiver machucado, eu vou levar uma viatura pra vocês Só tô protegendo esses que vindo aqui Vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Entra, vambora, vambora Entra, vambora Entra Será que acabou? Será que acabou? Acabou, acabou Acabou, acabou Tem polícia pra caralho ali no corredor, mano Tem, a gente vai pegar é tudo esses porra Mas vai dar uma limpa lá embaixo, hein Aqui no redondo, rabo, rabo Olha, é o seguinte, é o seguinte, quem não tá machucado, pega outra viatura que tá aqui perto da rua Vambora E vamos dar uma limpa, mano Aqui na parte de baixo também Tá ligado? Ah, leva lá pro hospital, me leva pro hospital Vai, 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 vai Vai, 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 vai Acabou, tá ligado Aqui no redondo, no redondo Pega a viatura aqui, ó Pega a viatura aqui A viatura tá aqui Vai descer aí pra pegar vocês Calma Vou cair, vou cair Caralho, tiozão Mano, a gente ficou muito encurralado, velho, naquele lugar ali, velho Ficou muito apertado pra sair, velho A parada era uma tática e foi outra, mano Vou botar aqui Eita porra Calma aí, calma aí, vai pra trás Você botou alguma coisa no chão não, né? Ué, o policial lá em cima Só que ele só veio a bala, não veio a arma Então é porque você pesou, mano Nós vamos pegar Aqui, toma aí Eu vou ficar com uma Glock Ah, a polícia atirando em mim aqui, mano Aonde? No hospital, vou entregar o cara Por isso começa a atirar a viatura Porra, mas vocês estão dentro da viatura? Ah, depois de viatura, mano Porra, você fala que é pra levar o cara? Ô, porra É a viatura não, você leva até a garagem e pega o carro, mano Ele tava morrendo, ele tava já pouco Porra, aí Calma aí, show, só botar aqui O F9 vai ser abordado lá, velho Que eu deixei ele lá Sobe, sobe lá Ah, calma aí, vamos junto, vai sozinho, calma Pega um conetivo pra mim O F9 vai subir na polícia lá Aqui acabou, então Aqui acabou Aí, tá bom, porra Tá de PT aí, tu? Vamos pegar, vamos dar limpa Tempo, tio, num cara ali da rua Esse carro branco aqui Porra, deve ter cara mais na areia aqui Do lado de lá, do lado de lá Deixa a viatura pé do bar, esqueci Bora, bora, bora Corre, corre, corre Cadê onde você tá? Ó, um de nós vai ser pego lá no hospital, mano Porque tem polícia lá e o cara saindo, tá ligado? Não, 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 não Vai deixar não, deixa tu ir Calma aí Então Tem que ir, pô Porra, pô, que lá é pistola, né? É pistola que eu foda Puta, que pariu Caralho, vai fazer o seguinte, mano É Fica três aqui, limpando aqui a área E vão o restante lá, vai pegar pistola Vamos lá Bora, bora, bora Cadê, cadê? A rapazeira do Rotepeca viatura Vou lá com o nosso bagulado Vou pegar uma vida Tá, tá, tá Vou lá pegar pistola, calma Vamos rodar Vamos rodar Vamos descer e pegar o cara lá O cara lá no hospital, vambora Vamos, pô O bagulho é que eu quero Tem que limpar a guerra Então fica dois aqui pra limpar tudo, tá ligado? Pegar as armas Depois a gente dá um jeito de dividir aqui, pô Ficou de boa É, aí já era O cara tá no hospital ainda? Vai ver isso agora, pô Estamos falando com o Samuza aqui Que vai ajudar o mano Onde que tá o Samu, velho? Eu preciso de ajuda Pô, Fred Onde o cara tá, mano? A gente precisa ajudar o bagulho Onde que tá o Samu, velho? Ele disse que ele vai olhar agora Ele tem que ver se tá lá Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, pô Eu peço pra ele subir aí o redondo Eu peço pra ele subir aí o redondo Tá no redondo? A gente tá aqui, a gente tá aqui Já limpou tudo? Se liga, tem um aqui pra pegar Ver um kit aqui embaixo Aonde? Você já limpou tudo? É, tem que ver isso também Limpar tudo, mano Não, por isso que eu falei Deixa dois ou três aqui limpando A gente tem que ir lá pegar o cara, pô O cara vai querer meu mochilinho Pega, hein? Pô, gente, chega aí rapidão É, da rua aqui Tu conseguiu limpar todo mundo da rua? Não, tem esse aqui nosso aqui Tá, eu não consigo Tá, eu vou fazer o seguinte Eu pego aqui e depois cê coisa Pega as coisas aí do cara aí já, pessoal Bora, bora Já vai ligar aqui não Bora, bora Ih, BH, deu uma mamada aí, BH Toma uma mamada, BH Vê lá, vê lá se o cara tá sendo pego, pô Patrão, o cara da rua lá Tem que olhar, hein Eu vou olhar Tá aqui, tá aqui Tá aqui, ó Quando vocês coisarem, vocês me dão um toque Tá tudo aqui Tranquilo, se liga Calma aí, tá porra É, vai lá no bagulho Ah, sim Dá, dá calma Se tiver lá A gente já vai ter celular de pistola Mas vocês tem que guardar essa porra aí, mano Então, então Calma aí Como é que a gente vai fazer aqui, mano? Mano, vamos passar tudo pra vocês Depois eu não divido isso aí, tá ligado? Sim, é Fica melhor, porra Vamos ali, vamos em cima Chega aqui Vamos lá, vamos lá Poxa, sabia tudo disso aí Eu tô, eu Caralho Foi mal, eu falei que eu tava patrulhando Ó, deixa eu falar pra vocês, mano Vocês não tem casa aqui, não? Nenhum de vocês tem casa aqui, velho? Eu não, eu não Ninguém tem casa aqui, não? Ô, caralho Ninguém de vocês tem casa aqui, não? Vai, desce os dois aí Vai, dá onde? Tá onde? Essa bala, porra Eu atirei no pneu desse pra eles ir a pé Vai pegar socorro na cara do caralho Eita cara, entendi porra nenhuma Tá de boa Ele tava onde? Ele tava aqui na frente da favela Vamos ali comigo ali em cima ali Cheguei, cheguei Vamos ali em cima, pegar uma arma ali em cima Cheguei, cheguei Não, só eu pegar Só tem um cara lá Vai, tô bora lá, bora Cheguei Mano, será que limparam os caras Tudo que tava no alto, velho? Depois tem que subir nas lajes É, vão ter que subir na laje Tem uma laje ali que tá Você pegou a de um cara Que tá caído na direita ali? Vem procurar, mano Vem procurar mais Cheguei, cheguei Deixa eu ver se o cara tá ali Tem mano nosso Com certeza nossos manos tá por aí Tá, tá no alto Aqui tão no alto Tô ligado, tá no alto Vamos procurar nossos manos aí Ô, precisa ir no médico Ô, galera É que a gente te ajuda Eu acabei de... Ó, olha só, olha só Aqui, faz o seguinte, faz o seguinte, ó Tem um cara que tá machucado de vocês, ó Pega aquele carro lá, ó Aquele carro lá é civil, porra Os policiais meteu bala no cara Tô procurando aqui Aquele carro lá, ó Ah, mano, o cara... Se escafedeu aqui, ô, caveira Já era Onde tava a posição do painho? O que é que foi, rapaz? O que é que foi, rapaz? O que é que foi? Se escafedeu o cara, mano Vamos procurar agora os caras Que tão caindo na favela aqui Eu preciso ir no médico Esses caras ficam... Todas escadas que tiverem Pode subir, mas esses caras Tão algum lugar aqui, né? Tem dois corpos aí, não tem, eu acho? Tem, tem um do mano WL aqui E o do mano roxinho aqui, ó Tem um aqui, não sei se já revistaram Deixa eu ver como é que ele tem Já peguei os dois Boa, boa, boa Eu vou olhar em cima de uma laje aqui Pra ver se encontro mais Rapaziada, mano, tem um polícia aqui no hospital, mano E o mano tava sendo preso aqui, viado Tava sendo preso? Ele tava ogemado, mano Ih, calma aí, calma aí Então eu vou levar um gema e tirar ele daí Tem que levar o gema Calma, calma, vou pegar um gema Pegar um gema Pega, pega, pega o carro lá Vai lá, vai lá, pega o carro lá Pega o carro, pega o carro Gema, cadê, cadê? Bota ele no carro aí e vai lá Vai lá Eu tô aqui na favela, tá aqui na entrada Quem tiver de fuzil, deixa aí Fica só com a pistola Deixa no redondo aí Deixa eu olhar Mano, eu tô cheio, eu tô com o fuzil, velho Eu tô cheio de fuzil também Caralho, negão, onde você tá? Chega aí Tô aqui, tô aqui entrando na rua do carro agora Ai, velho, é muita coisa aqui, mano Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vou entrar aqui no blindadão, hein Entra e mete o cara daqui, velho Não dá tiro aqui de dentro, hein É, 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 isso Tem vaga aí, tem vaga aí Tem, tem uma vaga Tem uma vaga aqui dentro do blindado, velho Cadê o que tava no golpe? Cadê você? Porra, tranca carro aqui dentro pra que esse arrombado? Minha moto tá com chapa, com chapa Tá faltando um carro, vai ter que pegar um carro da polícia, velho Mano, a gente vai, velho Não fica demorando não, velho Essa sirene de quem? Tô dentro do carro blindado branco Eu vou ter que sair pro caveira aí, vou ter que sair pro caveira aí O que que é? Eu vou sair pro caveira aí, pô Não tem vaga não Vou pegar minha moto Vem caveira aqui, caveira dentro aqui Beleza, mano Eu vou na moto Eu ia na moto, vai Você quer blindade? É, mas só dá... Só toma tiro, não dá não, hein Não, 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 não Pode atirar não, pode atirar não Não, não posso quebrar e atirar, então Não, a gente vai sair e meter bala Ah, não posso, hein, não? A gente só tem esse carro, não tem o que fazer, não Ué, é só trocar o carro Mas aí, eu vou chegar na garagem e troca rapidão, vai, vai É, melhor coisa Pega o carro, alguém tem carro bom? Vai, vai, vem A gente vai tomar uma bordada nesse caminho Vai tomar uma bordada? É melhor você ir direto no bagulho Mas é onde que é o local? Pia, pô, vai direto aí, pia Vai direto aí, ô, marco Pô, quem tá aqui na favela do mano? A gente já saiu já, tá indo pro Pia, mano Vamo logo Pronto, tá marcado Vamo direto, nós desce já metendo bala no bagulho É, desce antes e mete bala, vamo embora Nossa, mano, eu tô com, tá ligado? Se fosse contar e cuidar de beber, 15 Mas o bagulho é tão doido que o bagulho é louco Caralho, velho Calma aí, ele é demais, pô Vou te falar que eu perdi a contagem do bagulho ali Foi PM pra caralho, pra vala Pô, mas a gente ficou num lugar muito desgrama, velho Ah, não, ficamos top, mano Não, 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 foi bom, lógico Mas no início a gente ficou muito parado, ó Ah, não Depois que eu rotacionei ali, o bagulho ficou doido Calma, porque esse carro aqui é aguentinho Carro branco é nóis, hein Calma, de onde você tá? Não A gente tá aqui no pia Vai, 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 vai Quem é que tá aqui no pia, aqui, por baixo de aqui? Quem é que tá por baixo? É nóis, é nóis Ah, que susto que tá Cadê o cara? Cadê o cara? Pera, pera, deixa eu falar Deixa eu passar calma Tem tarra aqui e uma moto, mano Para a dona, tá ligado? É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Tá É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis É isso que eu tô falando, porra Nossa, agora que eu peguei a visão Bora pro presídio, bora pro presídio Bora pro presídio É o patrão dos caras Tá, esse... Cê acha que eles levaram já direto pra civil? O que que é? Levaram pra civil, tenho certeza Então vai ter que ir pro presídio, né? Provavelmente, é É, presídio provavelmente deve ser levado pra civil Mas antes deve ser levado pro presídio Mas aí que tá Nossa, cara, você tá dando umas travadinhas, velho Pegaram o chefe dos rouxos lá, velho Opa Do jeito que tá o bagulho flui ali Eles vão fazer aquele caminhãozinho lá por cima da fazenda Caralho Mas por aqui a gente chega lá, né? Cadê, cadê, cadê? Nós tá aqui já É a gente aqui atrás Tá, não tô indo Eu não consigo atirar de P2, não Calma, calma Ele tá de que? De moto? Tá de moto? Eu sei A gente tá no carro branco Calma, cadê? Ele foi esse, cadê, 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 cadê? Embaixo da rua central Embaixo da rua central? Achei, achei, achei a moto, achei a moto Vou derrubar da moto Calma, calma, calma Estou atrás dele Mano, ficou lá, viu? Calma Alguém, alguém E esse coberno? Qual tá de lei? Estou correndo, estou correndo Estou correndo Estou correndo Estou correndo Foco, foco no local Vamos embora, vamos embora É, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Bora, bora, bora Bora pro centro Estou presídio já Eu perdi mais um Tá, já chegando É um pirata, pirata Eu tenho aqui É eu aqui Lembrando, lembrando A civil tem câmera Eles conseguem ver aí Cuidado, hein, mano Esse amarelo Quem quer ficar com a algema aí Quem quer ficar com a algema aí, velho? É, tio, vambora Tá nesse arbusto aí, ó Ó, vizão Tá chegando Como é evoke roxo, hein, mano? É nosso, é nosso É nosso É nosso É o seguinte, é o seguinte Gente, a gente tá fechando só aqui, mano Eu acho que dá pra entrar pelo outro lado, hein Não dá Dá, dá Eu acho que dá, velho Tipo assim, eu acho que se eles verem aqui da rodovia Um monte de carro aí, eles não vão entrar não Mas eles vão voltar E essas caras vão querer fazer a linha, pô Onde cá você vem? Chega aqui, chega aqui Vem cá, rapazão Ó, Tony, tá ótimo Voltando, vai atrás Pô, acho que essa moto tá vindo aqui Fala aí, fala aí Ó, tá vindo um carro na rodovia Passou bolado Passou bolado Milhão É nosso, é nosso Mano, vamos fazer o seguinte Tem quantos aqui? Ó, vai falando Um Eu Oito com o Patrão Cadê o Caveira? Nove com o Guilhinho Nove com o Guilhinho Nove com o Guilhinho, eu não sei se perdeu Tem nove aqui até agora, eu acho Tá nove, mano Alguém sabe se o único local é o primeiro aqui da frente, mano? É o Patrão Eu Tem que enviar 270 mil pra você aí depois aí, pode escrever? Não, isso aí deve ir depois, pô Vamos ver a parada aqui, né Pode escrever Não, mano, aqui é a única entrada eu boto aqui Só aqui, né Então vamos aí, mano Fica um grupinho de três juntinho, tá ligado? Fica um separado, fica ruim isso aí, velho Mano, não deixa eles passarem do portão de jeito nenhum, velho Exato, exato Então fica Cuidado das moitas Que eles ficam olhando essas moitas Cuidado, mano Tranca os carros brancos E como a gente tá de pistola, mano A parada tem que ser perto aqui, velho Deixa aberto esse carro aí Que carro aí sei que chegou, mano? A gente pode pegar refém também e trocar por eles também Porra, você fez uma ideia maneira, hein Pegar um refém em troca da Liberdade, hein Era bom, hein Tem que estar na Ferrari Vou não tentar meter esse daí Ah não, pois Ué, mas até chegar lá no refém, né Tá aqui assustado Qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? O que você acha? Então, é que a gente não sabe Faz assim, mano Vai três atrás do refém, tá ligado? Aí o resto fica aqui Mas tem que ser pelo menos dois Tem que ser uns dois refém ou três, né Passei esperto Tinha que ser uns três, mano Atrás de você Porque é dois pra trocar por dois caras E um pra gente meter o pé, filho É, pegar uma fuga ali com um fuga sem ele, mano E a gente tá bem indo, né Mano, sei lá, sei lá E a gente já tá aqui, né, velho Ah, então tem que esperar Mas não importa que a gente deve colocar muito a vista É, esses carros aí tem que esconder, mano Mano, pipoca aí Não, aquele lá de cima é nosso, porra Não, dá tiro não, dá tiro não É nosso, porra É nosso, cara Caralho Eu perguntei ainda, mano Porra Calma, porra Mataram o cara do carro? Caralho Mataram o cara do carro? Não, né Não, não Eu vou atrás dele agora Eu vou atrás dele agora Ele tá ficando furando Sério isso? Eu tô de roxo, mano Aí é outro aí, mano Porra, aí não Aí se pegar, mano Traz aqui, velho Esses caras aí tem minas gerais também Caralho, velho Eu tô de roxo Vocês nem repararam que é eu não, porra Mano, mas tá muito longe É, os daqui é esse cara Vai tirar a bala Não, não tem como atirar e falar na rádio ao mesmo tempo não Mano, vamos pegar a posição, vamos pegar a posição Parece um cotonete, esse trouxa, mano Sai daí, moleque O cotonete que você vivia mamando, né? Ah, é, né? Ah, tinha que ter algum advogado, mano Meu Deus, velho Eu uso um cabelo, os caras me chamam de Zé Cunho Relaxa, vai dar ruim, ó Eu uso outro e se chama mamado Mas tinha que dar um advogado só pra gente saber o que tá acontecendo lá dentro, mano Cadê o DV? Cadê o DV? Eu não sei O DV tá por aí O DV, o DV não era advogado? É, toma, tem que esperar essa porra aparecer agora É pra voltar pra mandioca? É Quem falou a porra? Eu não volto pra mandioca não, mas sai fora Não, não, calma aí, mas quem falou, caralho? Ah, o mosquitinho Vamo, vamo embora Vamo aí, tio Ó p***** Xxxxxx Caralho, tio É Abre os parques do TEC Vai, vai Bora aí, bora aí Bora, bora Bora, bora Ué, vamo embora então Vamo embora, vamo embora Vamo embora Quem tá na favela aí? Vem, quem tá na favela? Fala aí, patrão Eu Tá na favela aí? Eu, aham Eu sou Dá, dá, dá uma verificada aí Vem, 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 mamado Vai, trouxa, entra aí. Não atira daí de dentro não, eu sou arrombado. Ih, caralho. Alguém pega o cara aí, ó. Tem um cara aqui ainda, hein. Tem um cara aí. Sei lá, tava lá, tio. Tinha que ser do D2. Vai pra mandioca? É. Fala que é pra ir pra lá. Aí, o cara aí, porra. Tem um cara aí, mano. É uma treta ou tá suave? Ah, foi pra ir atrás de tu, porra. Então, acabei não sendo preso, né. E tô indo aí na favela pra levar uma M4 aqui. Tô com um bloco de polícia. Tô cheio de negócio de policia. Caralho, que onde você tava, porra? Tava hoje. Pegou um policial corrupto, hein? Não, não. Meu Deus. Ô, para aqui. Por que para aqui, idiota? Eu tô de P2, hein. Eu tô de P2. Meu Deus, deixa lá. Vai embora, vai embora. Deixa lá. Fala por reto. Para lá, para lá, não. Ah, deixa lá, mano. Vambora. Ninguém vai achar aquilo lá, não, pô. Não, não. Cê é louco, tiozão. Se fosse a sua, cê ia parar lá, né, tiozão? Mas ninguém vai achar aquilo lá, não. Cê botou no meio do mato. Vai, não, cara. Eu deixei no meio da rua, cabaço. Meu Deus. Depois cê pega o carro e volta lá, pô. Você é trouxa? Do que que é isso, tio? Eu nem vou te falar, né? Você machucou a boquinha aí, né? Aqui atrás, né? Ih, caralho. Ô, eu vou te pegar. Eu tô malha baixa, ô trouxa. Oxi. Aí, na frente, na frente, na frente. Quem levou o cara, pô, o cara não arrasou. Ah, foi aqui que cê deixou? Aí, ó, no mato, aí, ó. Aí, ó, ali, ó. Na frente, naquele lá, ó. Vai correndo, porra. Direita, esquerda, esquerda, esquerda aí. Porra, não é táxi, não, caralho. Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Caralho, se chegaram, fizeram um... Fala aí, mano, quem é tu, irmão? Mano, seu GNG, velho. Ih, foda-se, quem é tu, irmão? Tom. E aí, quem é tu, irmão? Tom, mano, o bagulho é o seguinte, mano. Eu tava trocando ideia com o meu irmão aqui. A gente tá fazendo as fitas aí na cidade, tá ligado? Fita de quem, irmão? Fita, né? Ele tá pegando uns carrinhos, entendeu? Uns carrinhos mandando embora, vendendo na portada. Pode crer. Entendeu? Mas como é que vocês roubam? O que é que vocês usam pra roubar? Por enquanto, a gente só tá com arma branca, por enquanto aí, mano. Que veículo vocês usam, irmão? A gente tá usando uma tag vermelha e aquela tag ali, ó. Vai subir, né, moleque, presidente, que eu tô chegando. Pode crer, pode crer, mano. É o seguinte, mano. Pergunta aí, veículo aqui, quem pode dar uma fita pra eles, que é que vem disso aí, ó. Dá calma, dá calma, quem te deu uma fita? Ele, meu irmão aqui, ó. Já fez uns trampos com um Tavinho, tá ligado? O Tavinho falou assim, mano. Que que é Tavinho? Fala aqui pelo antigo hospital. Falou que foi uma fita com ele, ó, uma fita com ele. Alguém é Tavinho, mano? Alguém aí? E o Corinthians é Tavinho, agora ele tá vindo, ó. Ele falou, vamos ver se não desculpas mais, mexer pra ser mais fácil, entendeu? Pode crer, pode crer, mano. Vou pensar no seu lado aí, tio. Ô, negão, você sabe o que você tem que fazer já, né? Faca, hein, mano. Eu tenho um soco inglês, eu tenho um soco inglês. Deixa eu quebrar ele na porrada pro soco inglês. Cadê ele, cadê ele? Olha os dois lá. Rapaziada, eu tô subindo a favela aí de robozão, viu? Vem, vem, vem. Tem que tirar esses carros de polícia daqui, mano. Essas porra vai dar ruim ainda, essas porra de carros de polícia, velho. Para de ser medroso, eu uso esses carros aí que você acha. Ô, mano, eu tô com sangramento alto, velho. Eu tenho que... Porra, tem bandagem não? Bandagem, bandagem. Para de ser medroso, sua trouxa. Ah, bandagem, alguém tem não? Tem não? Bandagem, alguém? Ninguém tem bandagem não? Bandagem, alguém? Eu tenho na minha casa. Tá aqui? Tem um aqui na favela. Traz aqui, traz aqui no redondo aqui. Vai fazer a contagem de arma para não descer, de uma vez? Vai, vai fazer aí? É, eu tô aqui com as peças de aqui. Você quer passar? Não, eu tô com as duas aí. Mas calma aí que eu tenho que estancar aqui. Bicho tá ruim do meu lado aqui. Calma aí. Ele quer, ele quer, ele quer. Leva, leva. Deitou os dois aí já? Caralho, piratinho. Ainda não. Ele vai testar a faca agora. Caralho, tá batendo, velho. Vem que coisa logo. Ajuda aqui, doutor. Ajuda aqui, doutor. Rapidão, rapidão. Ajuda aqui, doutor. Ajuda, 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 ajuda. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Porra, aquedinte idiota, porra. Eu sou alguém. Antes de entrar no carro, deu uma ralada, porra. Tem que ficar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, 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 no braço, doutor, ai. O que que eu vi? Eu tava lá, eu fui entrar no carro, tá ligado? O cara meio que deu uma virada no carro, né? Aí ele me jogou no chão, porra. Ah, caraca, aí. Você deu sorte, Eval. Sorte, é sorte, doutor. É sorte. Vou passar um manador aqui pra você aí, ao invés de ficar tudo tranquilo aí. Sim, senhor, sim, senhor. Muito obrigado, velho. Isso aí. Que merda, mano. Isso aqui não foi tiro, não, guys. Fica atento aí, porra. Do nada, velho. Essa porra. Tomando coca-cola aí, dirigindo, Eval. Nada. Não, eu tava dirigindo, porra. Eu ia entrar no carro ainda. Eita, nada. Metendo no louco, você é surdo, seu trouxa. Minha mãe do céu, mano. Algum de vocês aqui, velho? Caralho, bateu uma moto aqui, mano. Caralho. Caralho, é, tá de short roxo. Mete o pé, vixi. Foi mal aí, irmão, foi mal. Farta tava de moto, agora não sei se é... Foi mal, irmão. Vou lá buscar um kit lá. Já volta aí, calma aí. Aí, olha lá. Não sei quem era não, tio. Tava de moto aí, vê quem era. Tá de moto vermelho, H2S, short roxo. Caralho, você vê que esse vídeo tá meio louco, né, mano. Mas, não tem que fazer não. Deu coisa, tio. Deu, quanto que tem aqui? É seda, é seda, pô. Pode crer. Cadê? Fazer o seguinte, deu... Eu acho que você tinha ido conhecer o lacrel, pô. Nada, nada, pô. Tá de boa, tio. Cadê? Quanto que deu, total? Lá embaixo tem sete. M4. Tem sete M4, quatro AK e uma... E uma mag, sei lá. Acho que era de algum de vocês essa arma. É. É o que? Tem mais alguma por aqui? Isso, ó. As AK, nós tinha 14 lá. Nós tá com um total de 10. Tá. Tô no quatro. Tem quatro lá. O coisa me entregou três. Então, eu me entregou três. Tem que ver a de vocês também, quantas tinha lá, né? Então, mas aí que tal. Tô achando que o Caveira pegou também, velho. Ah, o Caveira foi, né? Eu acho que o Caveira pegou. Ele não deixou cinco, porque ele tava perdido. É, então, ele pegou, velho. Ele ainda tem guardado na casa dele. É, então, acho que... Mas a maioria das armas de policial tá comigo. Com certeza. Sim, sim. As sete tá lá comigo lá. É, assim, pra voltar o normal que tinha lá, faltou quatro AK. Então, tá lá embaixo as quatro. Então, mas acho que tem nossa aí, não é isso? Não, mas a nossa provavelmente tá com o Caveira lá, velho. Tem que ver. Ah, mas vocês pegaram alguma AK? Vocês pegaram alguma AK que não... É, mas se não bater, nós... Não, tá de boa, tá de boa. Vocês vieram ajudar aqui, mano. Prejuízo foi por nós, tá de boa. Eu quero saber, é M4. M4 estão só essas mesmas. Depois tem que ver com o Caveira, quanto que tem lá. Mas, ó, eu tenho duas M4 aqui comigo. Tenho uma MP5 e três Glock. Tá, três Glock. Mais isso. Acho que agora que eu dei uma pro... Acho que foi pro Souza, não é Souza? Você já deu uma Glock, né? Isso, aí tá comigo. É, tá comigo. Então, vamos fazer o seguinte. Então, você tem duas M4, lá tem sete, dá nove. Então, mas tem duas. Aí eu vou te passar mais três, porque lá embaixo tem sete. Isso, isso. Então, eu te passo mais três, dá cinco. Tem bala também. E quantas? A gente vai ficar com quatro M4. Eu tenho que ver com o Caveira, que eu não sei quanto que ele botou lá. Mas aí, se ele tiver mais, aí eu vou fazer a conta certinho e depois eu mando também. Tem um fuzil de vocês, tá ligado? Que tinha um mano de vocês lá, deitado lá nos outros. Eu peguei, tá ligado? Tá com o Caveira. Então, por isso que o Caveira deve ter mais lá. Eu tenho que ver quanto que ele pegou. Mas já dou, já deixo cinco M4. Depois, se tiver mais, você passa também. E as balas também. Eu vou dividir lá certinho a bala, não vi quanto que tem. As quatro M4. E tem uma arminha que acho que era de vocês também, ó. Zig Zaw, sei lá. Imitar, imitar. Acho que é imitar, mano. Acho que tem um cara que é imitar na mão aí, eu lembro. Essa é a arma mesmo aí que eu passei pro Caveira, tá ligado? Como é que vocês vão levar isso agora? Consegue levar agora? Eu tenho barraca ali. Se quiser, eu coloco lá. Não, mas dá pra levar, pô. Dá pra levar isso aí? Ô, Frego, mas e as munições? É, mano. Você tem que aguentar aí, tio. Acho que se alguém tiver livre aí, dá pra pegar, hein? Ele tá quase cagando pra trás dessa. Ó, deu aqui, ó. 4K. Peguei todas as balas de M4, porque... Tava lá as AK e todas as balas também. Pega 3 AK, porque uma do Formiga tá aqui, que é deles lá. Caralho, tá, olha. Tá até fedendo, tá até fedendo. Não, mas aí o Coisa me passou 3 AK, o Souza. 4 AK, são 584 balas de AK. Tinha 640 de M4. Então ficou 320. Metade ali. É, a Mag. É, a Mag e mais as balas dela, 2 M4. Faltando alguma coisa? Não, é isso. Agora a bala de M4, que não precisa ser isso tudo, não. Que eu tô com 150 balas aqui, tá ligado? Ah, é. Tá certo. Tá certo isso aí? Tá certo, tá certo. Cheguei, cheguei. Fala contigo aqui, cheguei. Tá de boa, tá de boa. Valeu pela ajuda aí, mano. Oh my God. Tranquilo, mano. Então, aquela parada lá, tá ligado? Que a gente ia falar pra você pegar uns caras lá? Sim, sim. Esquece essa aí, pô, aí também. Tá de boa, hein? Ah, fechou, irmão. Agradeço aí. Esquece isso aí, tá de tranquilo, irmão. Aí se precisar de qualquer coisa, dá um toque, hein? Pô, agradeço a vocês também, mano. Se é moleque que estiver aí, só dá um salve. Brota aí, mano. Tá de boa, tá de boa. Aí se o cara aparecer aí e tiver mais algum M4, dá um toque lá, hein? Beleza. E se faltar alguma coisa, pode chamar que não estresse aí, viu? Não, tá tranquilo. Aqui tá de boa, aqui. Tá de boa. Valeu, valeu, patrão. Valeu, vocês vão levar a viatura aí? Não. Eu vou falar pros caras, vocês podem tacar fogo aí, mano. Não quero dar... Tacar fogo nessa porra aí? Como é que vocês vão descer agora? Não, eu tô de moto ali, tem uns 20 de carro aí, tá? Ele deve estar de carro aí, mano. Ih, caralho. Vem, vem, cuidado ali. Perder essa porra aí, que é muita coisa, hein, caralho. Pra vocês ver o seguinte, os caras que estão aqui na favela aqui, tira essas porra de carro de polícia daqui de dentro. Vou tacar fogo lá no guarda aqui, vamos embora. Aí, caralho. Isso aí é louco, mano. Ficou maneiro, hein, tio? Os caras invadiu aí, só que deu errado pros caras, mano. Eu fiquei na pior posição, então eu não consegui filmar direito, velho. Então eu tive que pegar aí... Ô, Esparta, bora pro baú. ...parte de muita gente, tio. Muita gente, velho. Os piratas aqui. Caralho, tem até arma no chão, velho. Então eu tive que pegar a parte de muita gente e botar no vídeo, vocês verem aí os outros ângulos, velho. Lá aquele bequim ficou muito bom, velho. Valeu, 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 velho. Tamo junto, hein. Então é isso aí. Valeu, espero que você gostasse do vídeo. E fui, mano. Caralho, ficou valendo isso aqui, velho. Falou, fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti